Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. A minha pergunta que vai continuar até o último capítulo desta novela. Será que alguém vai ganhar um milhão de reais? Vocês já vão ficar sabendo no último capítulo da novela Show do Milhão. Mas enquanto não temos o último capítulo, nós temos aqui 12 pessoas que vieram de diversas localidades brasileiras. Cada uma delas foi sorteada e cada uma delas já ganhou 300 reais e algumas mordomias, não é verdade? Vamos começar chamando o Boris Ignatouque, que mora em Santo André. Leonilda Bonato, que mora em Curitiba. Edson Barreto, que mora em Campinas. Fátima Mustapá, que mora em Brasília. Jeremias de Godói, que mora em São Paulo. Vanil de Mangabeira, que mora em Manaus. Leriton de Carvalho, que mora em Belo Horizonte. Maria de Fátima Araújo, que mora em São Paulo. Jorge Patrocínio, que mora em Taria Sica. Iracir Lopes, que mora em Badimacir. Luiz Silva, que mora no Rio de Janeiro. Leonildo Davi, que mora em Campinas. E se você quiser ganhar 300 reais, e se você quiser tentar um milhão de reais, você pode comprar a revista do SBT. Ela está à venda nas bancas de jornais, está à venda nas casas lotéricas e nas lojas do Baú. Comprando a revista, nós fazemos o sorteio na presença do auditório. Já foi feito o sorteio hoje, auditório? Sim ou não? Já fizemos o sorteio. 12 pessoas são sorteadas. Não temos mais prova de qualificação. Não temos mais esta prova. A pessoa é sorteada, comparece ao programa e pode até ganhar um grande prêmio. Mas quem vai ganhar hoje um pequeno prêmio é o Lombardi. Legal, Silvio. Daqui a pouco, uma nova atração pelo SBT. Bom, senhores caros captadores, vocês podem continuar enviando perguntas. E se não fossem as perguntas de vocês, nós não teríamos programa. Nestas séries de programas que eu já fiz, já foram enviadas 4 milhões de perguntas através da internet. Agora, se você quiser continuar mandando perguntas para mim, eu sei que não é por causa do prêmio. Você nos dá uma ajuda, participa do programa indiretamente. Está aparecendo no vídeo www.sol.com.br. É o novo portal do SBT. www.sol.com.br. Mande a sua pergunta. Você pode ganhar 10 reais se a sua pergunta for selecionada. E você pode ganhar 50 reais se a sua pergunta for... Vier para o programa. Muita gente reclama. Ah, mas eu mandei e não ganhei. Mas não é isso. É que são muitas perguntas. E é claro, por mais criatividade que vocês tenham, é sempre algumas perguntas são parecidas e algumas são iguais. Quando isso acontece, nós sorteamos. Nós não queremos que vocês pensem que nós temos o receio de dar 10 ou 50 a cada um de vocês. Nós queremos é que vocês nos enviem as perguntas. E eu sei que não é por causa do prêmio. É mais pela colaboração. É mais para interagir com o programa. E agora o que eu faço? Agora eu sorteio uma das 12 pessoas que estão aqui atrás de mim. O número 1 entrando na urna. O 2 agora. Está chegando o 3. E está caminhando o 4. O 5 sendo apresentado. O 6 vai lá para dentro. O 7 também vai. Agora é a vez do 8. Chegou o 9. Entrou o 10. Apareceu o 11. E terminou o 12. Vocês que estão atrás de mim. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai saltar de consentamento. Vamos lá. Ou de tristeza. Vamos lá. Número 2. Aê. Olha a figura feminina. É uma moça. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Está chegando. Chegou. Eu estou vendo que o seu nome é Leonilda. Isso, Leonilda. Solteira? Casada. Já casou? Já. Trabalha com o marido? Trabalha com o marido. E o seu marido faz o quê? Trabalha com vendas. O que ele vende? Enxoval de cama, mesa e banho. Não vende baú da felicidade, nem telecena? Não. Que pena. Por enquanto não. Nem a revista do SBT? Não, ainda não. Só vende enxoval? Só vende enxoval. Para noivas? Para noivas. É um bom comércio? É. E você veio de Curitiba para cá? De Curitiba. Vem com o seu sogro? Meu sogro. Mas é verdade que o seu sogro, ele não mora em Curitiba, que você telefonou para ele e convidou para que ele viesse com você ao programa? Isso. Ele é do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Então é um passeio que ele veio fazer a São Paulo? Isso, passeio. Ele não viesse a São Paulo? Não, não. O nome dele é Olinto? Olinto. Olinto, um gaúcho que está aqui no Alicópolis. Olinto, você está com mais de 40 anos, Andalda. É, mais ou menos. E você está aposentado? Estou. E essa é a sua única nora ou não? Não, tenho outra nora. Você tem um sotaque diferente por quê? Você não é brasileiro? Você tem um sotaque diferente assim? Descendente de italiano. Eu sou brasileiro. Italiano. Ele é italiano? Descendente de italiano. É descendente de italiano? Mas ele não nasceu na Itália? Não, não. É descendente. Família italiana. Descendente de italiano nós somos. Bom, mas ele fala diferente? Porque os gaúchos falam de uma... Está bem diferente, né? É, a gente lá costuma falar muito dialeto italiano. Ah, sim? Dialeto italiano. Você fala italiano? Dialeto. O dialeto. Dialeto. Bom, você é gaúcha? Gaúcha. Nasceu no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E está morando em Curitiba? Morando em Curitiba. Por causa do marido? Por causa do marido. E qual é o seu desejo, Leonilda? Comprar uma casa em Curitiba. Muito bem. E uma casa em Curitiba, não sendo assim no centro da cidade, você vai encontrar um apartamento ou uma casa no valor de 50, 60 mil. Encontra. Encontro. Só no bairro, se mais retirado. Você acha que você vai ganhar? Espero que sim. Acha que sim? Acho que sim. Está mais calma? Estou. Posso começar? Pode começar. Primeira pergunta, valendo mil reais. Boa sorte para você. Eu acho fácil, não sei se você acha. Onde foi instalada a primeira usina nuclear do Brasil? Foi em Angra dos Reis? Foi em Pirapora? Foi em Campos do Jordão? Ou foi em Londrina? Número 1, Angra dos Reis. Aí, aí. Está certa disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, Angra dos Reis. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher? Eu acho difícil. dia 8 de maio, número 1, dia 8 de setembro, número 2, dia 8 de fevereiro, número 3, dia 8 de março, número 4. Número 4, dia 8 de março. Está certa disso? Eu não sei. Por quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher? 8 de maio, 8 de setembro, 8 de fevereiro, 8 de março. 8 de maio, não 8 de março. Está certa disso? 8 de maio. De número 1. Está certa disso? Sim. Certo. Posso perguntar? Você pode pular, pode pedir cartas, convidados, placas. Se você não tem certeza, é melhor pular. Não. Se você errar, você vai ganhar 500 reais só. Não, é 8 de maio. Tem certeza? Tem. Posso perguntar? Pode. Valendo 2 mil reais, qual é a resposta certa? Primeiro. Mas é o quê, né? Eu avisei para você, não tinha necessidade. Ok. Você vai receber, vem para cá, você vai receber 500 reais. Vamos lá. Obrigado.